Agora vamos falar sobre encapsulamento, segunda parte, tá certo? Vou colocar de novo aqui a observação que se alguém estiver assistindo no YouTube tem uma versão que dá pra me ver, que foi gravada no ano passado, tá na descrição desse vídeo. Bom, então agora a gente vai falar sobre encapsulamento. E vocês vão entender algumas coisas que eu... Márcio, é isso? Que me chamou a atenção lá no começo do curso e que eu falei, por enquanto eu estou indo contra as regras. Na verdade, inclusive hoje na aula de atributos estáticos eu também fui contra as regras. E agora vocês vão entender por quê. Tá certo? Tudo bem? Então vocês vão entender o encapsulamento a partir do seguinte exemplo. Imagina que você pede o celular emprestado pra um amigo. Normal, né? Todo mundo tá imaginando a cena. Tá. Então, ele te entrega um celular que funciona sem o seu achar assim, tá? Ele vai te entregar isso aí. Ah, pode usar aí, tá tranquilo aí. Tá certo? Quais são os problemas de você usar um celular assim? A chance de quebrar é maior. A chance de quebrar é maior? Sim. O que mais? Qual é o outro problema? Alguém sabe como discar um número nesse celular? Tipo, não, ó, tem que... Consegue? Tomar um... Você não sabe dizer o que é o problema? Vocês estão achando normal? Tem amigo que empresta celular assim? Eu tô começando a ficar assustado. Tô achando que tem gente... Então, vamos lá. O que mais que é problema aí? Ah, vocês estão dormindo mesmo, hein, gente? Eu tenho que... Eu posso... Eu posso acabar queibando alguma coisa que eu vou botar o dedo num lugar que eu não devo aí. É verdade. Posso levar um choque. O que mais? Então, é difícil de usar, concorda? Porque o teu amigo até pode te explicar, ó, tem um resistor aqui que se plugar com esse outro aqui, ele vai discar o zero. Se você conectar aqui é um, é difícil de usar. Você pode usar ele corretamente até quebrar, né? Então, você pode danificar o aparelho. Então, quando a gente fala de encapsulamento, é um momento muito importante do aprendizado da programação. Eu tô resgatando um negócio que eu falei lá no início do curso, que vocês já aprenderam a programar. Ninguém tá ensinando mais do que ninguém a programar aqui, tá certo? O que nós estamos aprendendo a fazer é construir sistemas de grande porte. E na hora que você construir um sistema grande, você tem que pensar como um arquiteto. Você tem que pensar na qualidade e em diversos aspectos daquilo que você tá fazendo, tá certo? E, no caso, o que que é o encapsulamento? O encapsulamento é uma das tarefas mais importantes quando você projeta alguma coisa. É o que a gente chama a arte de mostrar e esconder. Muita gente, muita, olha, eu já vi muito programa nessa vida. A maior parte dos programadores que eu conheço não sabem usar encapsulamento. Então, vocês têm que ter cuidado e aprender a fazer isso, porque essa técnica é muito importante pra você gerenciar a complexidade do que você vai fazer, tá? Então, quais são as três coisas que motivam você encapsular alguma coisa? Primeiro, eu quero controlar a complexidade, tá? Então, se você não controla a complexidade, aquilo que você tá fazendo é difícil de usar. A gente podia fazer, se eu tivesse tempo de preparar essa aula, uma apresentação das bibliotecas mais bem-sucedidas que existem por aí, em qualquer linguagem. Uma das coisas que fazem uma biblioteca, um framework, ou qualquer coisa que você use muito bem-sucedida, é saber controlar o encapsulamento, tá? É a mesma coisa que você é o seguinte, a biblioteca A, e eu já usei a biblioteca A5, tem uma, por exemplo, quando eu comecei a programação em Windows, né? Você usava C, não tinha nem C++, né? Aí você diz assim, eu quero desenhar uma janela na tela. Janelinha. Não existia o conceito de orientação do objeto. Não, não sei, não tinha. Então, na função, eu tinha que passar todos os parâmetros necessários para construir uma janela, porque não tinha nada que guardar a sua espada, nem nada, sabe? Então, cara, eu tenho vontade até de trazer o livro para vocês verem. Era assim, tipo, 32 parâmetros. Sério mesmo, assim, era uma função porrada de parâmetros. Isso aqui faz isso aqui, isso aqui desse... Era extremamente complexo de usar. Quando as iguais orientadas do objeto chegaram, elas passaram a encapsular uma série de coisas que elas precisavam para operar, e na hora que você pedia as coisas, ele só mudava o necessário. E isso é a arte do encapsulamento. Controle de complexidade. Consistência. Encapsulamento vai evitar o uso incorreto, e eu vou mostrar exemplos. Está certo? E ele é preparado para mudanças. Certo? Ou seja, você pode fazer certas mudanças sem danificar o que você fez. A gente vai voltar para uma conversa que eu anunciei lá na frente, que se chama coesão e acoplamento. Saber fazer encapsulamento é saber lidar com coesão e acoplamento. Certo? O que é uma coesão? Certo? Então, a coesão é o que a gente chama da interação interna dos componentes dentro de um modo. Certo? Então, uma coisa que tem uma boa coesão é quando você coloca junto as coisas que estão interrelacionadas, interligadas junto. Certo? Então, aquilo ali tem uma boa coesão. Tá? Então, o que define a coesão dessa sala de aula? É que aqui dentro estão alunos de MC322. Tá? O que seria uma coesão ruim? Ah, tem uma parte aqui de alunos que estão de outra matéria que vai falar, ó, é que a gente está dividindo a sala aí, não escuta o que eu estou falando não, que essa aula é para essa galera aqui. Tá? Mas vai ficando por aí. Uma coesão ruim. Para que esses alunos estão aqui dentro? Vocês não são da matéria. Então, a arte da coesão é você colocar junto tudo aquilo que deveria estar junto. Certo? E o acoplamento é olhar para fora. Tá certo? Então, o que é esse olhar para fora? É você, é a interação. O acoplamento é quanto um módulo interage com o outro. Certo? É o grau de interdependência. Certo? Quanto os módulos são conectados? Quanto eles são dependentes um do outro? O que a gente vai ver é que se você não projetar a coesão corretamente, ou seja, você não botar junto coisas que deviam estar juntas, certo? Você acaba criando um acoplamento ruim. Por exemplo, vamos imaginar que metade dos alunos do MC322 estão aqui, metade dos alunos do MC322 estão em uma outra sala. O que vai acabar acontecendo? O que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá. Falar um negócio aqui e voltar para lá. Então, o acoplamento está ruim. Por que o acoplamento está ruim? Porque a coesão está ruim. Certo? Então, a ideia do acoplamento, ela é... Quer dizer, qual é a nossa proposta? É aumentar a coesão, ou seja, botar junto as coisas que estão juntas. E como é feito disso, se eu souber fazer isso direito, as coisas que não estão interligadas, elas vão ser separadas. E não ter uma comunicação tão grande, só o necessário entre elas. Então, se vocês olharem esse gráfico, está certo? E eu perguntasse para vocês, em que pontos vocês fariam os cortes? Vamos imaginar que você fosse construir classes. Quem estaria dentro da mesma classe? Se eu acho que ela já viu o verde, ela está dentro da mesma classe? Ah, ela tem aquele vinho e o roxo. O vinho roxo. Sim, né? Porque eles estão parecendo que tem... Apesar de estar com cores diferentes, elas parecem que tem uma grande coesão aqui, né? Estão muito desligadas. Então, se vocês pensarem bem, o ideal é, por exemplo, cada cor dessa, ou cada grupo de cores juntas, como esse verde, esse... Tem lá, eles estão ali dentro da mesma classe, concorda? E esses caras que são de coisas diferentes, estarem em classes diferentes. Porque você não ia ter problema de coesão. Ia colocar coisas que estão muito separadas, no mesmo lugar. Certo? O que é fazer um acoplamento ruim? O acoplamento ruim é se eu dividisse, por exemplo, isso aqui no meio. Ou seja, esse vermelho e esse roxo, que estão muito juntos, né? Na esquerda. Se eu criasse duas classes. O que ia acabar acontecendo? A coesão ia ficar até boa. Porque esse aqui ia ficar tudo vermelho e esse aqui ia ficar tudo roxo. Mas o acoplamento ia ficar ruim. Por quê? Porque eles são tão interligados que a comunicação entre os dois ia ficar muito intensiva. Eles iam ficar muito dependentes um do outro. Então, tem um acoplamento ruim. Certo? Certo? Entenderam intuitivamente o que é alta coesão e baixa acoplamento? Novamente aí. Vocês conseguem ver que o ideal seria que o ABCD estivesse no módulo e o outro grupo no outro. Né? Então, a coesão e acoplamento é isso aí, ó. Isso aqui é uma boa coesão e acoplamento. Investigativamente o de cima e o de baixo é uma coesão e acoplamentos ruins. Tá certo? Então, qual é a nossa meta quando a gente faz o encapsulamento? É maximizar a coesão e minimizar o acoplamento. É isso que a gente busca quando faz esse tipo de coisa. Tá certo? Então, é... Então, é isso, né? A gente vai tentar fazer o relacionamento entre coisas que não estão no mesmo módulo ser reduzida e maximizar o relacionamento entre quem está no mesmo módulo. Tá? Então, a gente vai voltar àquele exemplo dos círculos pra pensar sobre isso. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho essa classe círculo que eu mostrei numa aula anterior. e eu instanciei esse círculo e eu fiz uma coisa que na aula que eu dei isso eu falei que era uma coisa condenável, mas que eu ia fazer. Eu alterei diretamente os atributos do círculo. Não foi isso que eu fiz? Uhum. Tá. O que que acontece se o cara colocar menos 10? Tá associado. Hum? Vai dizer que o raio do círculo também vai custar isso. Nesse caso. O raio do círculo ia ficar negativo. Tem raio de círculo negativo? Tem círculo. Que raio de círculo é esse? Não entenderam o trocadilho, né? Acho que não. Só um ali que entendeu. Só tem um dano risal, Daniel. Então, eu tenho aí um problema de consistência. Se eu deixo alguém ter acesso aos meus atributos, certo? O que pode acontecer é que o cara pode dar um valor inválido para o atributo e eu não tenho como impedir isso. O cara pode fazer isso. Certo? Por quê? Porque deixar o cara ter acesso aos meus atributos é quase como se a lanchonete abrisse a porteira. Lá você vai na lanchonete e perde um hambúrguer. O cara, opa, você vai entrando aí, abre a porta lá, vai lá, frita lá o teu negócio, cara. Pode ser que você não saiba fritar hambúrguer. Pior ainda a batata frita, né? Botar naquele óleo lá, certo? Então, o que a lanchonete faz? Ela bota um balcão no meio onde você não pode passar. Só as pessoas autorizadas. E é isso que a gente vai fazer aqui para evitar problema de consistência. Então, o que acontece se for inserido um atributo inválido? É... Propusessem uma forma de eu impedir isso. Não vale falar, porque aí eles vão ter que pensar em escrever no papel. É isso, 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 isso. Eu quero que vocês proponham em código uma forma de eu impedir que alguém coloque um valor inválido em um atributo. Se não souber como fazer isso no código, escreve a ideia. Coloca aí como exercício 2, tá? Escreve o exercício 2, para depois a gente poder corrigir. Corretamente. O que que vocês propuseram? O que que vocês propuseram aí? Para impedir que o raio seja alterado de forma anômal. Você já era já avançado. Eu quero alguém que não saiba já avançado. O que é que vai dizer? Alguém propôs alguma coisa para impedir que o atributo seja alterado de forma irregular? Eu gostaria de tornar o raio exprimado. Ah, então isso aí já é golpe baixo. Então vocês já sabiam mais ou menos, né? Tá, então é mais ou menos isso que a gente vai ver. A gente vai ver daqui a pouco. Eu vou resolver isso daqui a pouco. Antes de resolver isso, eu vou mostrar um outro problema. Certo? Vou mostrar para vocês um outro problema. Vamos imaginar que eu peguei o meu círculo e resolvi que eu quero ter o cálculo, eu quero ter a área do círculo calculada. Tá vendo? Calcular a área do meu círculo. Mas aí eu pensei assim. Pô, mas ao invés de ficar toda a área calculada na área, eu vou fazer o seguinte. Quando o valor do círculo for atribuído no construtor, eu calculo a área já. Tá? Então eu resolvo fazer uma coisa assim, ó. Ah, no construtor o cara recebe o valor do círculo e o raio, eu já aproveito e tenho um atributo ao lado chamado área que eu calculo e já deixo guardado. Tá? Qual o problema dessa solução? Você não vale. Você já sabe. Qual é o problema dessa solução? Não vai me dizer. Não tem problema? Fala. Ela não vê o raio negativo, né? Como é teu nome? Eduardo. Pode ser. Esse é um problema. Vai ser um outro problema. Diferente desse ainda. Fala. Como é teu nome? Luíde. Luíde. É, na verdade o que eu acho que você quis dizer é, suponha que eu alterei o raio. Eu fui lá e alterei o atributo raio. A área não vai se alterar. Ela vai continuar a mesma. Então ela não sincroniza com a alteração do raio. Certo? Isso é um problema. Concorda? É, então, é... Eu vou mostrar como a gente vai resolver esse problema em duas etapas. Porque aí vocês vão entender melhor como é que o encapsulamento funciona. Certo? Primeiro, eu decidi que eu vou fazer o seguinte. É, eu vou transformar a... O processo de modificação de atributos em métodos. Tá? Então eu vou resolver dois problemas. O primeiro é o de manter a consistência do raio. O raio quando ele é modificado. E o segundo é o do cálculo da área. Tá certo? Então eu vou começar pensando que a área, ao invés de ela ser um atributo, né? Ela poderia ser um método que calcula a área. Tá certo? Então, isso já resolveria uma parte do problema. Né? Toda vez que eu chamar área, ele faz o cálculo na hora. Então se tiver alguma modificação, ele vai pegar essa modificação. Tá certo? Agora, vamos pensar um outro caso. A mesma coisa, na verdade, eu acho que eu não coloquei o exemplo, eu vou falar mais pra frente. Acontece com o raio, com a consistência do raio. Eu vou usar a mesma técnica, mas daqui a pouco eu vou mostrar como é que é. Usar um método para fazer um acesso indireto a um atributo. Certo? Agora deixa eu falar de outro problema. Que é estar preparado para as mudanças. Tá certo? Vamos imaginar que o nosso círculo, ele fosse usado por vários objetos externos. Certo? Então, eu tenho uma classe círculo, eu comecei, eu já falei pra vocês que uma das funções de usar classes é que eu possa reusar essa classe por vários outros objetos, eu vou fazer reuso de código. Tá certo? E aí, eu passei a ter um milhão de usuários lá. Tá certo? Então, eu, de repente, resolvo fazer uma mudança nessa classe círculo. Eu resolvo mudar alguma coisa. Por exemplo, o nome dos atributos. Eu resolvo chamar de x e y é mais de cento x e cento y. Certo? O que é que vai acontecer? Vai quebrar todo mundo. Não é isso? Então, o que a gente vai começar a aprender agora aqui é um conjunto de práticas que vão nos proteger de todos esses práticas, chamado encapsulamento. Então, eu vou mostrar como é que funciona o encapsulamento. A ideia do encapsulamento, ela vem da própria noção de cápsula. Tá certo? Mas a cápsula, nesse caso, vocês vão pensar muito mais como sendo uma cápsula, como esse controle remoto aqui, ou um celular, que guarda dentro vários detalhes de como ele funciona. e coloca pra fora só um conjunto de coisas que permitem você usar o que tem dentro da cápsula. Então, aí dentro da cápsula é que a cápsula... O que eu encapsulo tem dentro de uma certa complexidade. Esse celular é extremamente complexo. Certo? Então, a cápsula, ela esconde toda essa complexidade, protege essa complexidade. E ela deixa visível externamente um conjunto necessário pra eu interagir com o que está dentro da cápsula, que nesse caso é o celular. E essa parte que me permite interagir com o que está dentro da cápsula, eu vou chamar de interface. Certo? Então, se você imaginar que esse controle remoto, ele está encapsulado, ele tem uma complexidade de circuitos internos que eu não estou tendo acesso, e pra mim fica só visível o necessário pra interagir com o controle remoto, que é a interface. Todo mundo entendeu? Essa ideia é uma ideia poderosa que vai tornar a construção dos sólidos muito mais consistente, muito mais apta a mudanças e assim por diante. Então, é a partir do momento que você começa a entender o encapsulamento, que você vai começar a entender a noção de interface e implementação. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Não, não tenho. Deixa eu puxar uma figura que eu fiz num outro slide, que eu vou copiar pra cá, porque eu acho essa figura muito importante. Ela está nesse slide aqui, ó. Então, nesse slide aqui, eu introduzi a ideia de encapsulamento e de interface intuitivamente. E eu vou trazer pra cá, eu vou relembrar aqui essas ideias, vou até copiar nesse slide pra o futuro. Antes de mostrar a interface de uma forma formal... Nossa Senhora! O que ele fez aqui? Ele... Não, peraí. Agora veio certo. Então, o que a gente viu, né? Quando a gente falou de encapsulamento. Eu tinha mostrado lá no início do curso que, quando você não pensa em termos de encapsulamento, você não está preocupado com a ideia de coesão e acoplamento, você tem funções aleatoriamente chamando outras funções. Quando você pensa em encapsulamento, você agora vai imaginar que existe um conjunto organizado, sistematizado, de funções, que eu vou chamar de interface, tá certo? Que não são todas as funções que tem meu objeto, porque algumas vão ficar escondidas, e isso vai me permitir mostrar pra quem está usando minha classe só o que ele precisa, porque vão ter coisas que eu não quero. Então, eu posso ter 100 metros aqui dentro e expor só 10, se eu quiser. Certo? E esses caras que eu estou expondo, eles vão fazer parte dessa interface. E vão sistematizar essa comunicação. Então, começa a existir uma separação dessa área que está aqui representada como se fosse um funil, que a gente vai chamar de interface, do que acontece dentro da cozinha aqui, que a gente vai chamar de implementação. É como a coisa efetivamente opera. Na verdade, eu acho que essa figura não está muito bem ilustrada, eu vou até melhorar ela, porque eu diria que aqui dentro pode ter muito mais funções. Certo? Que não são visíveis externamente. Tá? E essas funções que não são visíveis externamente, elas... Não, não é isso que eu quero. Ou é isso que eu quero. Sei lá. Elas podem... Não, ele bota uma flechinha, né? Ah, tudo bem. Vai com flechinha mesmo. Elas podem conversar com outras funções internamente, certo? Sem ser vistas externamente. Certo? Então, essa é a ideia. Você pode ter dentro do objeto uma certa complexidade, né? Interna, que não é visível. Tá? Então, eu posso ter muito mais coisa aqui. Certo? E quem sabe projetar bem? E isso é que é a arte. É por isso que eu disse que isso aqui é um trabalho de um arquiteto. Não é só entender os conceitos que eu vou ensinar aqui na sala. Entender os conceitos que eu vou ensinar aqui na sala é uma parte do desafio. Para você se tornar um bom arquiteto, você vai ter que aprender a manipular esses elementos que eu estou explicando aqui para fazer uma boa correlação entre o que se vê e o que não vê. Tá certo? E tem uma parte desse trabalho que é uma parte que você vai aprendendo com a experiência também. Tá certo? Então, a ideia do encapsulamento é essa. De você saber selecionar aquilo que vai ser visível externamente e fazer essa comunicação entre os módulos através das interfaces. Tá? Um dia eu vou falar um pouquinho. Aí isso vai permitir a coisa, o acoplamento, né? Melhorar. Um dia eu vou mostrar que isso vai para um outro nível quando a gente fala de componentes. Porque eu posso ter várias classes que se comunicam com componentes. Então, a interface é esse cara central que vai nos ajudar a fazer essa caminhada aí, né? E eu vou mostrar para vocês que quando vocês conseguem organizar as coisas numa interface a gente vai conseguir, inclusive, padronizar interfaces. Eu vou conseguir fazer classes diferentes terem as mesmas formas de se conectar. E isso vai permitir que eu tenha o que a gente vai chamar de módulos combináveis. Tá certo? Então, eu posso ter classes diferentes que se comunicam com interfaces do mesmo tipo. E aí eu posso trocar uma pela outra. Eu posso fazer intercombinações diferentes. E, como esses módulos mostram, a interface, ela permite combinar coisas altamente complexas de uma forma muito simples. Então, se você pegar os elementos de um aparelho de som, por exemplo, você consegue combinar esses elementos sem precisar entender detalhes de eletrônica. Deixa eu só ver se eu voltei a gravar. Voltei, né? Sem entender detalhes de eletrônica. Então, isso é o que o encapsulamento vai trazer. Então, como eu falei para vocês, para que vocês saibam usar o encapsulamento, você tem que separar o que é a interface do que é a implementação. Tá certo? A interface é aquilo, é a parte que vai definir como aquela classe vai se comunicar com quem está para fora. Certo? E a implementação vai ser a cozinha. Vai ser toda a parte que vai dizer como aquilo vai ser implementado. Certo? Como eu já falei para vocês, a gente vai ter métodos que vão estar disponíveis na interface, mas nem todos eles. Alguns podem não estar, porque fazem parte do processo interno. Mas tem uma outra coisa que eu preciso fazer. Certo? O encapsulamento. Eu preciso ter uma forma de criar uma caixa, uma cápsula. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter garantias. De mesmo que o cara queira, ele não vai conseguir acessar as coisas que estão lá dentro da implementação. Ele só consegue acessar o que está na interface. Eu tenho que dar essa garantia. Certo? E para isso eu preciso ter o que a gente chama de níveis de acesso. Eu preciso controlar o que você vê e o que você não vê. O que você acessa e o que você não acessa. Controlar isso vai me dar garantias de consistência em tudo. Porque pode ser que se eu desse acesso ao conjunto, se o cara tivesse acesso a tudo, ele poderia gerar comportamentos inconsistentes no meu objeto. Então eu tenho que impedir ele de acessar algumas coisas. Para fazer isso, a orientação ao objeto, ela tem dois níveis, três níveis na verdade. Ela define três níveis de acesso. Certo? O nível de acesso privado, somente quem está dentro da classe tem acesso. Certo? Então se eu definir que alguma coisa é privada, eu vou mostrar para vocês que pode ser um atributo ou pode ser um método. Somente quem está dentro da classe vai ter acesso àquele atributo ou àquele método. Se alguma coisa é público, todo mundo externo e interno consegue ver. Então o público é aberto ao geral, certo? E se alguma coisa é protegida, somente quem é daquela classe ou dos herdeiros vão ter acesso. Eu não falei de herança ainda. Então o protegido ele vai ficar guardado para poder explicar a herança. Certo? Hoje a gente vai falar mais do público e do privado. E eu vou mostrar para vocês que a gente vai seguir algumas diretrizes. Certo? A prática mostra que o ideal é que os atributos sejam sempre privados. Tá? Sempre. É o que a prática mostra. Então, a orientação a objeto, ela recomenda que os atributos sejam sempre privados. Então tudo aquilo que eu fiz antes, onde eu acessava externamente um atributo, eu não estava seguindo as boas práticas da programação orientada ao objeto. Certo? Por que recomendamos sempre que os atributos sejam privados? Quem é que pode me dizer? Fala. Para você poder implementar a lei, quando for a época de levar a luz, sabe? Para evitar caso, tipo, no lugar negativo. Exato. Então, eu diria três cenários. Cenário número um, eu garanto consistência. Tá certo? Aí alguém pode dizer, ah, não, a pergunta se aceita qualquer coisa. Você bota lá, tá valendo. Então, questão número dois é sincronismo. Então, eu preciso atualizar outras coisas quando aquele atributo é alterado. Tá certo? Ah, mas esse atributo que eu tenho não se interessa com nada. Então, a situação número três que eu vou mostrar é que são mudanças. Se você coloca acesso direto aos seus atributos e um dia você resolve reprojetar, redesenhar a sua classe e mudar o nome dos atributos ou o tipo ou o que eles são, você pode quebrar todo mundo que usa aquela classe. Ah, mas o mesmo aconteceria se fossem métodos. Mas eu vou mostrar que existe um jeito de você criar métodos de compatibilidade retroativa. Eu mantenho os métodos antigos e crio métodos novos. E eu consigo manter consistência usando esse tipo de estratégia. Tá certo? Então, os atributos, eles são privados. E os métodos, eles podem ser públicos. André, podem? Por que podem? Porque, na verdade, eu vou fazer uma escolha de quais são os métodos que interessam ao público e esses serão públicos. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas eu posso escolher, eu vou escolher alguns métodos que não são de interesse público. Tá certo? E esses se tornarão métodos privados. Tá certo? A vantagem de ter métodos privados é reduzir a complexidade. Porque uma pessoa que vai usar para sua classe sabe que só vai usar os métodos públicos. Então, ele só precisa ter, olhar a documentação do que é público. O resto ele não precisa nem ver, que ele não vai usar. Então, você reduz a complexidade. Segundo, você pode garantir consistência. Tem muito método que você criou, mas você não quer que um cara de fora chame aquele método, porque ele faz coisas que podem, se ele usar aquele método errado, pode comprometer a consistência. Então, você torna ele privado. Então, os métodos, eles podem ser públicos. Tá? Mas você vai fazer essa escolha para aqueles métodos que são pertinentes. Então, quando você faz isso, o seu objeto, ele vai virar uma caixa preta. Tá certo? Só vai aparecer para fora o suficiente para que os outros possam usar aquele objeto. E isso é o que a gente está chamando de interface. Então, é como esse controle remoto ao meu celular. Só aparece o que é necessário para o uso daquilo ali. Os detalhes de como aquilo é implementado, eles ficam escondidos dentro do objeto. Então, por exemplo, se eu estiver falando desse controle remoto, o que acontece quando eu aperto esse botão, o circuito que é disparado e tal, eu não tenho acesso a isso, porque não interessa. Então, você pode registrar visibilidade em UML. Quando você usa UML, você pode fazer registro de visibilidade. No UML, cada vez que você declara um atributo, você pode colocar um prefixo no atributo ou método, que é menos, mais ou sustenido. Se for menos, quer dizer que aquele atributo ou método é privado. Se for mais, quer dizer que ele é público. E se for sustenido, quer dizer que ele é protegido. Então, essa declaração aí está mostrando uma classe círculo com três atributos privados e dois métodos públicos. Ela está seguindo as boas práticas do encapsulamento na programação orientada ao objeto. Além disso, tem um negócio que eu não mostrei para vocês, que depois eu vou falar em mais detalhes, que é esse modificador aí, que você está vendo, o construto. Está certo? Isso é o que a gente chama de estereótipo. Eu não ensinei ainda isso aqui, mas ele está vendo que esse método é o construtor. Só isso. Além desses três tipos, o Java acrescenta, faz algumas mudanças. E eu quero chamar a atenção que é no Java, porque isso não é da orientação ao objeto padrão ou convencionalmente tratado. É um acréscimo do Java. Então, o Java acrescenta a noção de pacote. Lembra que eu mostrei o pacote para vocês em uma aula, que é ligado à ideia de uma pasta, que você vai declarar como sendo um pacote. Então, o Java acrescenta a visibilidade do pacote. O que é a visibilidade do pacote? Quer dizer que se alguma coisa você declarar como package, ela será visível por todas as classes dentro do pacote. Quando você não declara como atributo ou método, quando você não declara a visibilidade de um atributo ou método, ele é por padrão no Java package. Ou seja, até esse momento, nós estivermos usando atributos e métodos do pacote. Está certo? Eu dificilmente uso essa prática. Porque isso aqui é meio fora de orientação ao objeto padrão e tal. Eu já dificilmente uso. Ele também tem um negócio que, no modo protegido, ele também aceita chamadas de quem está no mesmo pacote. Por que eles fizeram isso, eu não sei. Mas isso é um fato. Certo? Bom, então vamos ver agora como é que eu declaro que coisas são privadas e públicas em Java. Por exemplo, os atributos, como é convencional, eles são privados. Certo? Então eu coloco o prefixo private. Privado. E esses dois métodos eu decidi que eles são públicos. Então eu coloco o modificador de público aqui neles. A partir de agora, eu vou querer que vocês usem explicitamente, em todos os atributos e métodos, o modificador, obrigatoriamente. Certo? Não quero mais que você deixe em sempre. A classe também tem um modificador, como se você for vendo na letrânica, a classe pública. Esse modificador, ele não é da orientação a objeto convencional. Ele é uma coisa do Java, que depois eu vou explicar um pouco melhor. É que classes, elas também podem ser públicas, privadas ou do pacote. Tá? E isso vai definir que outras classes vão conseguir ter acesso àquela classe. Tá certo? Mas eu não quero inventar isso agora, porque isso gera um nível de confusão maior. Eu, por exemplo, particularmente, dificilmente uso uma classe privada, só em casos muito excepcionais. Então depois eu posso até explicar isso pra vocês. Bom. Aí, entra a seguinte questão que muita gente faz. Que eu acho que pra vocês não vai ser surpresa, porque pelo que eu entendi, vocês viram isso em linhas gerais em 102. Ah, André, se os meus atributos, eles são privados, nunca mais na minha vida eu vou conseguir alterar aquele atributo depois que o objeto foi criado. Na verdade, a solução para esse problema é um padrão de programação. No Java, isso é um padrão de programação. Em algumas linguagens, como JavaScript, por exemplo. O Python, eu não lembro, mas no JavaScript isso não é um padrão. Isso faz parte da linguagem mesmo. Modificar a linguagem pra permitir propriedade. No Java é só um padrão. Vocês vão entender porque eu tô chamando de um padrão. O que que são as propriedades? As propriedades, elas vão ser formas indiretas de você ter acesso aos atributos. Na verdade, isso faz parte de uma especificação mais ampla, que depois eu vou dar uma canja pra vocês, mas quem quiser depois vai ver o curso inteiro no YouTube, quem quiser assistir. É a noção de componente. A noção de componente é uma coisa que eu diria que ela é maior do que uma classe. E o Java, ele definiu uma especificação de componente. Só que no Java, a noção de componente não é bem essa. No Java, o componente, ele se liga à noção de classe. Mas eu não vou entrar em detalhes agora por quê. O fato é que essa ideia de usar propriedades, que eu tô chamando de função aqui, elas são ligadas à noção de componente. É porque o componente, ele tenta dar uma ideia também de uma caixa preta, só que ele vai ter propriedades externas que você pode customizar. Não é? Então, isso é ligado à ideia de componente. No Java, a tecnologia de componentes, ela é conhecida como Java Beam. Então, isso que eu vou mostrar pra vocês agora, esse padrão de propriedades, ele está ligado aos Java Beans. Mas a gente pode usar isso independente de estar criando o Java Beam. A gente pode usar e a gente vai usar nessa disciplina. Então, o que é uma propriedade? É alguém que expõe indiretamente um atributo através de um método. Certo? Ele vai ser exposto externamente através desse método. Por que é interessante fazer isso? Por duas razões. Primeiro, que o método, ele pode ser adaptado pra se adequar a mudanças do atributo. De tal maneira que, muitas vezes, se o atributo mudar, eu consigo continuar mantendo a mesma interface. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma classe que implementasse uma lista de nomes. E, originalmente, essa lista de nomes era um vetor. Certo? Tudo bem. Aí, eu decidi que eu vou usar encapsulamento. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Ao invés de dar acesso ao vetor, eu criei um método pra inserir um item no vetor, pra excluir um item no vetor, pra detonar um item no vetor. Eu fui criando métodos pra isso. Lá na frente, eu resolvi usar a alocação dinâmica e fazer uma lista encadeada. Todo mundo sabe que é uma lista encadeada, né? Então, como eu não expus o atributo, como isso não estava exposto externamente, o método, ele consegue gerenciar as mudanças, né? Ele consegue manter a mesma interface, mas a implementação modificou. Além disso, eu vou mostrar que as propriedades, elas garantem a consistência. Eu continuo mantendo consistente mesmo que eu modifique a implementação. Então, notem que o que eu vou mostrar aqui é um padrão da escrita do código. Tá certo? Quando eu chamo de padrão, quer dizer que não tem nenhum comando específico. É só uma forma específica de escrever. Mas esse padrão, ele vai ser reconhecido por várias ferramentas que ajudam na construção de coisas com o Java. Então, a ideia básica é o seguinte. Imagine que eu tenho uma propriedade raio. Certo? Ou, desculpa. Um atributo raio. E esse atributo foi declarado como privado. Se eu quiser transformar esse atributo numa propriedade, eu vou criar um método para leitura e um método para modificação do atributo. O método para leitura tem o prefixo get e o método para modificação tem o prefixo set. Certo? Tem algumas regras obrigatórias no padrão. Quais são as regras? O método get tem que ser escrito exatamente do jeito que eles estão vendo. O get no múltiplo, aí você usa o camel case para separar do resto do nome do atributo. Tem que ser exatamente assim. O tipo de retorno do get é o mesmo tipo de retorno do atributo. E ele retorna o valor do atributo. Então, esse é o get. E o set, como é que é? O método set tem que ser void. Ele não retorna nada. É obrigatório. Ele tem que ser o set e o nome da variável separado do camel case, como vocês estão vendo aqui. E ele tem que receber um único parâmetro que é do mesmo tipo do atributo que você está modificando. Então, no caso, um inteiro. E aí eu altero. Essa é a regra para o Java reconhecer o pattern. Certo? Então, basicamente, a ideia é que o set, ele externamente, ele altera o valor do atributo. E o get, ele recupera o valor do atributo. Mas você só tem um acesso indireto ao atributo que você nunca mexe diretamente interno. Está certo? Como é que essa técnica me garante consistência? Vamos voltar ao problema do raio. Alguém tinha dado já essa sugestão. Então, se eu digo que o meu raio é privado, ninguém externo à classe consegue alterar o raio. Não dá mais. Terá que usar o método set. Porém, o método set pode verificar a consistência. Certo? E só alterar o atributo se o que você passou com o parâmetro estiver consistente. Você poderia criar uma propriedade que a gente chama propriedade somente de leitura. O que é uma propriedade somente de leitura? É uma propriedade que, uma vez definida, você nunca mais vai querer alterar aquela propriedade. É comum, por exemplo, você definir essa propriedade no construtor. E aí, depois, nunca mais você mexe nela. Para você dar essa garantia, você só cria o get. Você não cria o set. Aí, o cara consegue ler a sua propriedade, mas não consegue alterar. Isso é um par. Por exemplo, aí aqui eu estou dando um exemplo de uma propriedade que, ao mesmo tempo, ela é só leitura, mas é uma propriedade que a gente chama uma propriedade artificial. O que quer dizer isso? Eu posso criar uma propriedade que não tem um atributo associado a ela. Externamente, ela tem a aparência de uma propriedade, mas internamente não tem atributo associado. Para o Java, não tem problema isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma propriedade chamada área. Então, eu crio o método do getArea, eu calculo a área dinâmica, mas não tem o atributo área na classe. Eu posso fazer isso. Tudo bem? Então, é como eu falei, as propriedades não estão obrigadas a estar associadas a atributos. Certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse assunto. Está certo, gente? Agora, eu vou deixar para vocês e eu vou deixar para vocês.